Foi preso em Balneário Camboriú outro participante da tentativa de roubo à agência do Banco do Brasil em Tijucas em fevereiro deste ano. Na ação, os autores entraram em confronto com a polícia militar. No local, foi encontrado um maçarico para abertura dos caixas eletrônicos e um dos criminosos foi atingido por um disparo. Algumas horas depois, ele foi preso em flagrante após dar entrada em um hospital em Joinville. Após instauração de inquérito policial e a realização de diligências que apuravam a participação dos caixeiros no norte do estado, a polícia civil representou um mandado de busca e apreensão e pela prisão do investigado, sendo aceito pela justiça. O homem, de 30 anos, foi conduzido à delegacia de polícia civil de Tijucas, onde foi interrogado sobre os fatos e, em seguida, foi encaminhado ao presídio regional, onde permanecerá à disposição da justiça. A polícia civil de Tijucas fez a prisão de um dos envolvidos no roubo que aconteceu na agência do Banco do Brasil de Tijucas na madrugada do dia 15 de fevereiro. Eles estavam assaltando aquela agência do Banco do Brasil com a utilização de maçaricos para fazer a abertura dos caixas eletrônicos, quando então foram surpreendidos pelos policiais militares. A equipe, a gente se deslocou então até a cidade de Itapuá, onde provavelmente um dos autores estaria escondido e, com o apoio da delegacia de polícia de Itapuá, então realizou diligências naquela cidade. Infelizmente, a gente não conseguiu localizá-lo lá e aí a gente continuou as diligências. Na cidade, então, de Balneário Camboriú, a gente conseguiu identificar o paradeiro dele e efetuar a prisão. Ele foi conduzido para a delegacia de Tijucas, onde foi interrogado, e, posteriormente, foi encaminhado ao presídio regional de Tijucas, onde vai permanecer à disposição da justiça. A gente, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão atentas quanto às movimentações nas agências bancárias da cidade, inclusive, uma movimentação com suspeita de possível novo roubo àquelas agências. Então, a gente está monitorando, inclusive, a participação de, eventualmente, caixeiros do norte do estado com relação a esses assaltos que venham acontecendo. Legenda Adriana Zanotto